Fica ligado, o Música Livre está no ar. E aí rapaziada, está começando mais um Música Livre. Esse programa feito por um músico, para todos vocês aí do outro lado que também adoram música, tanto quanto eu. E eu não vou ficar com muito blá 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 no começo, já vou anunciar os meus convidados, porque eu estou aqui com os meus amigos dos Cavaleiros Marginais. E como falamos nos programas anteriores, o nome da banda foi uma homenagem a essa música que eu acabei de cantar. Mas fora isso, vamos falar sobre músicas e vamos iniciar com subterfúgio na voz de Cavaleiros Marginais. Fica ligado, o Música Livre está no ar. A moça da correspondência O moço da agência O velho do algodão As sombras de cada edifício, os santos no hospício, também na praça vão Mas vou dobrar a esquerda que dá de vista pro mar Cansei de escutar o blá 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 Os pés descalços Brancos e mulatos Estranha procissão Os pés descalços 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 Os não entrantes Os pés descalços Os pés descalços E guarda os trapos Vem de cima A fala alta Anima retina A fala muda E guarda os trapos Vem de cima A fala alta Anima retina A fala muda A fala muda Voltamos aí depois de curtir A moça Da correspondência Rapazes, sejam bem-vindos Guilherme, Mauricinho e Lucas Mauricinho porque nos encontramos todo dia Aqui, já temos uma certa intimidade E também vou confessar agora As alunas o chamam de Mauricinho Por isso estou chamando ele de Mauricinho também Sejam bem-vindos, rapazes Hoje vamos conversar sobre uma coisa muito interessante Muito legal, fico muito feliz Me sinto tão realizado quanto acredito que vocês estejam se sentindo Com o lançamento do CD Que venham mais CDs Que venham mais Que vocês tragam mais essa energia para todos nós Obrigado, obrigado E a gente trouxe um exemplar aqui do CD Para te presentear O Juliano que ajudou bastante a gente Nas gravações e tal Um grande apoio Está aqui o CD, Cavaleiros Marginais Ele vai dar um close ali O nosso cinegrafista Esse é o cara do close ali Deixa eu tirar aqui Cavaleiros Marginais Esse é o CD São 10 músicas próprias Tem até o Livinho Mostra o Livinho E a gente Eu vou tirar aqui para mostrar o encarte para vocês A gente está vendendo ele Quem quiser adquirir pode fazer um contato com a gente pelo Facebook Está aqui Com todas as letras Todos os detalhes que todos nós adoramos Está na mão já A galera pode fazer o contato pelo Facebook E é isso aí Esse aqui é teu, Juliano Muito obrigado Enquanto ele vai guardando ali Eu vou falando com os meus contatos 9653-4646 Você pode ligar Tanto para adquirir o CD Quanto para contratá-los Para um evento Para sua casa de show E olha Vale muito a pena E o e-mail também E o e-mail É cavaleiros.contato Arroba gmail.com Está aparecendo na tela Entra em contato, vale muito a pena você adquirir esse CD Uma banda aqui de tubarão Uma banda que está na estrada há muito tempo batalhando E não só por isso Mas pela total qualidade do trabalho que aqui está Merece que você leve esse trabalho fantástico para a sua casa Eu vou ouvir muito, vai ficar no meu carro Que legal, Cleo A gente espera que as pessoas gostem também Só para relembrar Para quem não assistiu os programas A gente já falou sobre o disco aqui Mas a gente já lançou esse CD virtualmente No final do ano passado E agora estamos lançando esse registro físico Para as pessoas se levarem para casa Olharem as letras e tal Yes, yes Muito bom, muito bom Muito bom Isso aí Vamos aproveitar o restinho do nosso tempo Que vocês têm que cantar mais uma música ainda Falar sobre a composição das músicas Subterfúgio e Folhão Como foi fazer essas músicas? Então, legal isso Que a gente Até conversando antes do programa Aqui a gente pensou em fazer um programa Falando do disco E falando sobre a feitura das músicas Que o pessoal ouviu aí o Subterfúgio E Subterfúgio eu acho que das músicas do disco E das músicas da própria banda É a música que foi feita assim Com mais... É, na maior parceria Que a gente fez ela realmente Todo mundo junto, sabe? A gente sentou Contribuições de cada um É, vamos fazer uma música Então ali, escrevendo Compondo ao mesmo tempo A participação do Marcos Blasco Nosso amigo Então a gente se reuniu na casa do Lucas Um tempo atrás E aí, vamos fazer uma música Aí nós quatro, né? É, a gente fez em duas partes Eu lembro que a gente fez a metade lá em casa E a outra metade A gente até fez na casa do próprio Marcos Foi bem legal Que foi um clima descontraído Eu com o violão ali O Maurício pegava também E a gente ficava discutindo Ah, letras tem que falar disso Tem que falar da margem De ir pra esquerda e tal E foi uma coisa assim Bem diferente dos outros trabalhos É uma experiência bem diferente Fazer a música em grupo assim, né? Eu acho que foi a única, né? Que teve mais essa... E a Folian? Como é que veio a Folian? A Folian já é uma coisa Foi mais individual É A Folian acho que foi As parcerias novas Que a gente tá fazendo No começo a gente fazia Esse lance de se encontrar E fazer uma música, né? As músicas mais recentes A gente, como a gente tá com outros trabalhos A gente quase não tem mais contato No dia a dia Ali nós mesmos, na banda Assim, né? Então a gente tá fazendo Uma parceria junto Mas separado Então cada um faz uma parte em casa E a gente junta Então essa música Eu e o Guilherme fizemos assim Eu comecei ela Comecei em casa Eu achei um negócio legal Mandei pra ele Mandei uma gravação No computador mesmo E a gente foi montando Então vamos curtir a Folian Essa bela música Esse quebra-cabeça montado Um pouquinho de cada um Fica ligado Música Livre está no ar Sacada da causa Sacada da banda A banda do chapéu Panamá Lá, na outra taberna Quem toma cerveja Não pode ver A formosura da perna Daquela morena Que deve ser Quando ele cai O tempo E se levanta Frouxa de calor Ela faz um movimento Me agita por dentro No intenso tremor Será que ela sabe Que faz com que cabe A mulher ser assim Será que ela morre De rir quando o core Se esconde de mim Da janela da casa A morena faz cena Rebenta os pés E samba E a cena Lá, no outro boteco Quem fuma o cigarro Não pode ver O que é veio Perto, o volume Recuso Pelo gostei Será que ela sabe Que faz com que cabe A mulher ser assim Será que ela morre De rir quando o core Se esconde de mim Quando lhe bate a vontade Ela por maldade Apaga a luz Vem um vazio Que me invade Me bota, desbota Meus olhos azuis Será que ela pensa Se mexe e pensa No seu namorado Será que na espuma Se banha Se arruma Pra vir pro meu lado Será que assovia Na cama alegria De uma folha Será que eu acabo Meu último trago E volto amanhã Será que ela pensa Se mexe e pensa No seu namorado Será que na espuma Se banha Se arruma Pra vir pro meu lado Será que assovia Na cama alegria De uma folha Será que eu acabo Meu último trago E volto amanhã Será que eu acabo Meu último trago E volto amanhã Será que eu acabo Meu último trago E volto amanhã Fica ligado Música livre Está no ar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti